Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, o Ricardo Nakamura, o Ricardinho e o Ian Duda, o jogador polonês, fizeram uma partida aqui hoje na final do Champions Tour, espetacular! Vamos dar uma olhada aqui, que isso daqui realmente foram fortes emoções aqui no tabuleiro. E a gente tem o Ricardinho aqui com as peças brancas, 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo. O Nakamura abre com o peão dama d4, o Ian Duda responde com o cavalo f6, c4, g6, cavalo f3, bispo g7, aqui e3, temos rock, bispo e2 e aqui d6. O Ian Duda foi para essa defesa índia do rei, essa formação aqui com o cavalo em f6, o fianchetto, o peão aqui em d6, preparando para jogar e5 no futuro. E o Nakamura vai desenvolvendo as suas peças, colocou aqui o peão em e3, já desenvolveu o bispo, preparou aqui para dar rock e continuar o jogo. Vamos ver que interessante, rock foi jogado, aqui cavalo de bem em d7, b4, olha só, o Nakamura então que é um grande jogador de defesa índia do rei, jogando aqui de brancas agora contra a defesa índia do rei, já parte para esse ataque na ala da dama com b4. E5 pelo Ian Duda, o jogador de índia do rei gosta de fazer, precisa fazer esse lance e5 para soltar as peças. Bispo b2 pelo Nakamura e4, atacando o cavalo de f em d2 e aqui torre 8, olha só, então já trazendo mais uma proteção para o peão central. Cavalo c3, cavalo f8, marubrando o cavalo, temos d5 e aqui h5. Então aqui já soltando um ataque na ala do rei, aqui o Ian Duda. O Nakamura segue com o d1 c2, pressão total no peão central, bispo h5. Essa formação aqui do Ian Duda parece o ataque índio do rei de brancas, está mais para o ataque índio do rei que para a defesa índia do rei. E em geral não se joga dessa forma, na defesa índia do rei esse peão fica em e5 mesmo, o outro peão vai lá para f4. É um pouco diferente aqui, eu gostei desse ataque aqui do Ian Duda, vamos ver como é que o Nakamura vai reagindo aqui. Torre de f em 1 foi jogado cavalo de 8 em h7 e aqui cavalo b3. Então a gente percebe a movimentação do Ian Duda na ala do rei, a movimentação aqui do Nakamura na ala da dama. Cavalo g4 agora pelo Ian Duda levando aí peças para o ataque e cavalo b5 pelo Nakamura. Olha só hein, aqui a 6 atacando cavalo e agora é possível a troca do bispo de casas escuras. E o Nakamura então vai para isso com bispo para o g7, rei para o g7 e o cavalo que está atacado agora vai lá para a casa de d4 atacando o bispo aqui de f5. Dama em h4 pelo Ian Duda e agora atacou tudo aqui mais um pouco e o Nakamura agora segue com tranquilidade. Primeiro cavalo por f5, como assim Rafael agora vai levar o checkmate aqui em dois lances? Não, não pode, esse lance aqui vem com check, agora g para o f5 e agora bispo para o g4 para não levar o checkmate. Aqui h para o g4 e agora cavalo d4. Olha só o Nakamura conseguiu aí um bom contra jogo hein, já está ameaçando aqui ganhar a dama do Ian Duda. O Ian Duda segue com rei f6 protegendo agora o peão de f5 e aqui dama b2. Que jogada agressiva, que partida agressiva, colocou a dama na diagonal de casas escuras. Torre e5 pelo Ian Duda bloqueando aí, colocando um bloqueio nessa diagonal. E agora rei f1, o Nakamura vai desesperadamente tirando o rei daí. Falou o negócio, está pegando fogo, é melhor eu sair fora. Dama por h2, foi jogada agora pelo Ian Duda indo para cima, rei e2. E agora f4, o Ian Duda vai atacando aqui o Nakamura com todas as forças. Torre h1 atacando a dama e agora? O que que o Ian Duda vai fazer com essa dama aí? Essa dama não tem mais lugar nenhum. F3 check foi jogada agora pelo Ian Duda. Será que ele vai conseguir salvar a dama? G por f3, G por f3 check. E aqui o Nakamura vai para uma ideia fantástica nessa posição, fantástica. Ele vai para esse lance cavalo aqui por f3. Olha só que legal né? Um belo recurso aqui. Você fala o seguinte, porque o que que tem de errado aqui com rei e d2? Está vendo dama por f2 né? Então aqui foi fantástico essa ideia aqui do Nakamura. Jogar com o cavalo f3, E por f3 check. E agora rei e d3, olha só né? Então aqui agora a dama está protegendo f2. Essa dama está atacada e a dama não tem casa mais a dama aí dentro. Só tem g2. Então dama g2 foi jogada, só que agora a torre de A em g1. Olha que espetacular a sequência aqui do Nakamura. Agora, o Ian Duda é um jogador muito forte né? Aqui é um jogador muito perigoso. Ele continua agora com o cavalo g5. E agora depois de torre por g2, f por g2. A torre está atacada, a torre vem para g1. E aqui cavalo f3. Olha o que o Ian Duda acabou encontrando aqui na situação. Na posição né? Atacando a torre. E agora a torre por g2 e cavalo e1. Check. Olha o detalhe. Olha a sutileza da posição. Mas as sutilezas não param por aí. Porque depois de rei d2 e cavalo por g2, parece que o Ian Duda agora ficou muito bem. Duas torres e um cavalo contra a dama do Nakamura. Só que as sutilezas não acabaram. O Nakamura agora joga f4 e a torre não tem como escapar. Que coisa maravilhosa. Aqui a partida agora segue. Aqui luta com chances para os dois lados. Torre e8 aqui pelo Ian Duda. F por e5. Check. Torre por e5. E temos esse final aqui. Muito difícil. Dama contra torre e cavalo. Fora os peões. A partida seguiu com e4 aqui pelo Nakamura. A torre aqui está cravada. E o rei não consegue mais sair. E4 aqui é muito forte né? O rei não consegue mais sair da cravada. Protegendo a torre né? Tudo bem que por enquanto o peão está protegendo a torre. Rei g6 foi jogado. Agora dama em a3. Temos aqui cavalo em h4. Dama g3. Check. Rei h5 protegendo aqui o cavalo. E agora rei d3. O rei vai a luta. B5 jogado pelo Ian Duda. Dama g8. Temos agora B por c4. Check. Rei c3 aqui pelo Nakamura. O que aconteceu? Ele pode capturar aqui em c4. Mas aí torre por e4 vem com um tempo né? Vem com check. Então ele preferiu não jogar isso. Preferiu jogar aqui em rei c3. E agora o Ian Duda segue com f5. Temos e por f5. Cavalo por f5. Dama h7. Check. Rei g4. Rei em fuga. E aqui dama por c7. O Nakamura consegue também capturar mais um peão. Cavalo em e3 foi jogado. Agora o Ian Duda. Os cavalos são perigosos. Os cavalos são perigosos. Notem o tempo do Ian Duda agora galera. 35 segundos tem o Ian Duda. O Nakamura tem muito mais tempo no relógio. E a posição é muito difícil de jogar. Aqui dama em a7 foi jogado pelo Nakamura. Rei f4. O Ian Duda vai levando o rei. Temos agora a4. O Nakamura vai tentar aqui criar um peão passado. Torre por d5. Jogado pelo Ian Duda. Você não sabe quem é que está ganhando. Quem é que está melhor. Aqui fantástica a posição. Uma posição incrível. E mais incrível ainda é o Ian Duda estar conseguindo jogar isso daqui com 16 segundos. O tempo do Nakamura até pouco tempo atrás estava bem melhor. Você vê como a posição é complexa. O Nakamura também vai gastando todo o tempo que ele tinha. Agora dama em f7. Foi jogado rei e4. Dama em e8. Check. Rei f3. B5. Avançando com o peão. A por b5. A por b5. Por enquanto o peão está bem protegido. Mas agora torre d3. Check o Ian Duda. Não vai ficar esperando esse peão escalar o tabuleiro não. Ele também quer avançar com o dele. Rei b4. Foi jogado torre b3. Check. Rei a4. E agora d5. Avançando também com seus peões aqui o Ian Duda. Que posição sensacional. O Nakamura segue agora com dama c6. Temos rei e2. Aqui dama em h6. E agora d4. Avançando com o peão. Olha essa posição galera. É muito difícil de jogar isso daqui. Dama em h2. Aqui foi o lance jogado pelo Nakamura. E olha o tempo agora do Nakamura. Já baixou de um minuto. Já baixou de minuto. O Ian Duda segue com rei e3. Agora dama g1 aqui foi jogado. Uma outra ideia. Aqui o tempo caindo. Tudo. Uma outra ideia. Aqui é jogar dama d6. É incrível a gente pensar aqui. Será que as brancas conseguem segurar essa posição né. Mas aparentemente sim. Aparentemente dama d6 aqui. Seria um lance que segura o equilíbrio aqui. Depois de por exemplo. Qual que é a ideia né. Desse lance aqui. É dar apoio pro peão. O rei aqui tá apoiado. E também ficar sempre pressionando. O rei não consegue jogar um lance como rei c2 e tal. Você tá dando apoio pro peão passar né. Então tá segurando a casa de e3. A casa de b4. Seria um excelente lance. Depois por exemplo. Cavalo c2 b6. Rei c3 aqui dama em f6. Tentando cravar aqui esse peão. Rei b2. Rei a5. Por incrível que pareça as brancas vão se segurando aqui. C3. Dama d6. Cavalo b4. Seria uma ideia. Cavalo rei a4. Cavalo c6. E aqui enfim. É passar mais alguns lances. Mas nessa variante aqui a gente tem o equilíbrio. As pretas conseguem aí. Acabam tendo que segurar aqui. O fazer um perpétuo. Porque senão as brancas também vão ficar com muita peça. E vão fazer mais uma dama né. Então dama d6 aqui seria um lance aqui. É muito forte. Mas aqui galera. Tempo caindo né. Os dois aqui. Começa a jogar aqui. Alucinadamente. Dama g1. Foi jogado torre b2. Agora dama g6. Cheque. Temos aqui rei d2. Dama g7. Atacando aqui o peão. Fazendo um raio x aqui na torre. Rei c3. Protege tudo. Agora rei a5. Dando suporte para o peão avançar. Torre a2. Cheque. É considerado um lance brilhante aqui. Todos os outros perdem. Rei b6 foi jogado. E agora torre f2. Rei c6 jogado. Rei d3. E agora dama em h7. Cheque. Torre f5. Que duelo. Que duelo a torre. Agora faz bloqueio. B6. Avançando com o peão passado. O que está acontecendo? C3. Agora b7. C2. Não. Não é possível que vai ter 3 damas no tabuleiro. B8 promovendo para a dama. C1 promovendo para a dama. E temos mais uma partida com 3 damas no tabuleiro. Parece que está na moda isso. Agora isso daqui galera. Olha a complicação. Porque em geral. Cavalo, torre e peão. Podem ser iguais ou melhores do que uma dama. Ainda mais a questão do peão passado. Então a gente tem uma posição riquíssima aqui. Extremamente maravilhosa. Essa posição que está acontecendo aqui na partida. Entre o Nakamura e o Yanduda. E reis expostos. Aqui é muito difícil de jogar. Mas o melhor. Eles não tem nem tempo para jogar. Então fica aquela coisa bacana de ver. Como é que eles conseguem jogando com essa precisão. Com pouco tempo. É incrível. Rei d7. Foi jogado pelo Nakamura. Dama em a3. Agora aqui pelo Yanduda. Dama b5. Cheque. Aqui os computadores falam que esse lance perde. Não pode dar cheque. Tem que jogar dama c7. Tem toda uma análise. Para quem quiser entender e brincar nessa posição. Aqui esquece. Três damas no tabuleiro. Com uma posição de extrema complexidade tática. Mas dama c7. Em tese seguraria. Segura aqui o equilíbrio. Dama b5. É um erro porque rei c3 vence para as negras. Mas aqui galera. Rei c3 ou rei d2. O computador fala que rei c3 é o único que vence. Aqui com o tempo caindo. Tanto faz. O negócio é jogar logo. Rei d2. E agora a dama b6 foi jogada. E aqui fala que as brancas nessa posição conseguiriam igualar aqui. Com dama h2. Por isso que rei d2 foi errado. Dama h2 seguraria aqui o empate. Depois de rei c3. Dama c7 por exemplo. Aqui isso consegue ficar dando cheque para sempre. Então seria uma possibilidade aqui de empate para o Nakamura. Mas aqui ele não encontrou esse lance. Fez esse lance esquisito. Dama b6. Aí não deu cheque. Não deu nada. E agora o Ian Duda aproveita aqui para atacar o rei. Agora aqui do Nakamura com dama em a4. Cheque. Olha o tempo deles caindo. Rei e c6. Dama em e8. Cheque. Olha que bacana. A torre aqui está protegida pelo cavalo. Dama em e7. Aqui realmente não tem mais o que fazer. Depois simplesmente de dama por e7 aqui pelo Ian Duda. O Nakamura abandona aqui a partida. Que partida espetacular. Realmente ali é quase na sorte quem é que vai ganhar. O tempo caindo. Três damas no tabuleiro. Não dá para calcular muita coisa. E aqui o Ian Duda se deu melhor. Claro que não é sorte. No xadrez não existe sorte. Mas a posição é tão difícil e tão complexa com pouco tempo. Que realmente fica difícil de prever quem é que ia ganhar naquela posição. E aqui abandonou porque não dá mais pessoal. Está vindo um duplo aqui de cavalo. Cavalo D5. Mesmo que encoste aqui na torre. Aí aqui você pode até capturar. Ou jogar com torre F6 e capturar aqui de torre. Acho que esse aqui é mais... Talvez não seja o melhor lance. Mas já fica mais na cara aqui que as pretas podem ganhar. E por isso então que o Nakamura abandonou aqui a partida. A perseguição das boas aí dos dois lados. Reis exposta um monte de dama. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do x.com. E olha só. Mesmo com toda essa dificuldade. Eu fiquei impressionado com o Ian Duda. Ele tinha 15, 20 segundos contra 7 minutos do Nakamura. E ele foi jogando ali 30, 40 lances. Realmente espetacular a partida. E aqui os dois foram muito precisos. 96% de precisão para o Nakamura. 97,2% para o Ian Duda. Todo mundo fez lance brilhante. Todo mundo fez um monte de erro. É assim que a gente gosta. Partidas maravilhosas. E o gráfico daquele jeito. O Nakamura estava melhor. Foi sensacional ali. O que o Nakamura foi fazendo. Prendeu a dama do Ian Duda e tal. Foi ficando bem. E aí o Ian Duda conseguiu uns recursos lá. O Nakamura acabou não achando os melhores lances. E foi que foi que o Ian Duda foi ficando melhor. Não deu. Foi ficando melhor. Não deu. Foi ficando melhor. Não deu. E pum. Conseguiu aí a sua vitória. Beleza pessoal. Mais uma partida emocionante aqui do Championship Tour. Do último dia do Championship Tour. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu. Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez. No tabuleiro de xadrez. De xadrez. No tabuleiro de xadrez. No tabuleiro de xadrez. Só lhe falta aguantar.